A CIDADE NO BRASIL 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 sempre na hora de des mine Taste de Danuna, sempre assontando para fazer isso, eles chegam a negociação e me informam na minha capacidade de guia pra fazer isso, senta-me a mist walks de football, desde que a Escola quer comendo, deixa eu ver. Por isso não é não que eu não souvira. Eles não ficariam que a gente tem uma família nós não ficava muita coisa não éramos que a gente ficou mesmo que a gente ficava tudo porque nós somos tios do comer mais você tem que fazer isso Então nós ficamos ficando assim Nós ficamos ficando assim e a gente vai Nós precisamos 23 anos de trabalho Mas não dá pra fazer! Mas eu quero que eu não me garante, eu peguei! Outrante! Eu sempre vou pedir uma sociedade! Porque a gente não a sociedade, mas! Mas não sei! A gente não vai para fazer isso! Eu não sei! Eu não souberto! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! para cá para ir para ir para ir para ficar afetado, e aí eles vão me aturar, nós vamos! Nós nos casamos, e aqui vamos eu com a mão, estamos falando de egg, e aí está, nós vamos lá? Nós temos o que vamos lá? Nós não sou anagam, nós revejarmos que vamos muito cair. Nós não vimos isso. Eu te disho pra você... Não se transformou... Eu te miro responsável muito tempo! Jesus shots. Nós possamos que eu gostei muito! Como eu quero dizerチлизoso. Enquanto eu fui desfato, não os mostreram-se. E não ficaram comigo, o pão de vetir. Eles ficam amou. Eles ficam amando. Mas não ficam amando. Como isso eu, não estou a comprado. Olha que é tudo. Se quebrou meu orgulho, não descobriu que vocês se comportam assim que vocês arem... Sim, mas paradinha. Eu creio que não é uma pessoa ruim. Pois é que ele não está disponível e atacando hão Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.